a que não vos demovais da vossa mente com facilidade não deixe assim, não entregue a sua cabeça facilmente para Satanás não nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor ninguém de nenhum modo vos engane, Satanás quer nos enganar por isto, porque isto não acontecerá, ou seja, a vinda do Senhor não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia, eu já expliquei bem no começo o que é a apostasia, é o desvio da Bíblia, eu pergunto para vocês irmãos, hoje, já está ou não está acontecendo o desvio da Bíblia? está ou não está? já está ideologia de gênero, casamento do mesmo sexo a Bíblia condena tudo isso, hoje é aceito, é aplaudido e há ele da celebridade que não aprovar isso, se ele não aprovar, ele é ostracizado, colocado em descanteio coisas que vão contra Deus que Deus abomina, hoje é aplaudido pela humanidade eu quero deixar bem claro, nós amamos os pecadores, mas nós odiamos o pecado porque Deus ama os pecadores, Deus odeia o pecado nós amamos os idólatras, nós amamos os fornicários, nós amamos os ladrões, nós amamos os assassinos e nós amamos os homossexuais mas nós odiamos o adultério, odiamos a fornicação, odiamos o furto e odiamos a homossexualidade o que é pecado, é pecado na igreja, se alguma pessoa nova, um visitante entrar e ele é um adúltero, nós recebemos ele, esperamos que ele ouça a palavra e receba Jesus correto? nós recebemos o bandido um traficante que entrar, nós recebemos e o homossexual que entrar, nós recebemos ou não recebemos? recebemos e esperamos também que ouvindo a palavra ele se liberte não façamos irmãos discriminação contra os homossexuais eles estão na mesma categoria de 1 Coríntios 6 estão todos citados todos na mesma categoria nenhum desses irmãos que se dizem irmãos e praticam essas coisas vão herdar o reino de Deus vamos continuar então, apostasia já está acontecendo e a vinda do Senhor não virá sem que seja revelado o homem da iniquidade o filho da perdição ou seja o filho da perdição o homem da iniquidade é o anticristo ele vai ter que aparecer primeiro para que Jesus venha ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus o objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus isso vai ser durante a grande tribulação quando ele vai colocar a sua imagem a imagem da besta no santo dos santos no templo restaurado de Israel que hoje não está lá ainda mas um dia vai ser reerguido não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas agora vem o versículo 6 preste atenção e agora sabeis o que o detém Paulo falou para os textos para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna com efeito o mistério da iniquidade já opera já opera forte e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém o anticristo está lá pronto para aparecer mas tem alguma coisa que segura ele antes de ele aparecer ele está esperando que seja afastado aquele que o detém quando ele for afastado ele aparece o que o detém hoje duas coisas eu posso dizer para vocês por causa do tempo eu não vou entrar em muitas conjeturas eu vou falar duas coisas primeiro o que detém o anticristo não é a igreja é a parte mais forte da igreja são os vencedores da igreja a bíblia fala claramente que quando o filho varão em apocalipse 12 for arrebatado logo em seguida no capítulo 13 a besta aparece enquanto o filho varão que é a parte mais forte da igreja estiver aqui na terra o anticristo não vai aparecer então a pergunta que a gente faz para vocês é o que o Miguel fez para nós lá na conferência de jovens da região 8 ele perguntou o seguinte você hoje é alguém que está segurando o anticristo não deixando ele aparecer ou você está ajudando ele a aparecer você é aquele que o detém ou você é aquele que está facilitando a vinda dele quando o anticristo está lá pronto para aparecer quando ele olha para você e fala eu quero mais de você mais daqueles parecidos com você porque se estiver mais como você eu vou poder aparecer ou ele fala você me atrapalha por sua causa eu não posso aparecer será que ele fala assim para nós a segunda coisa que o detém é a bíblia quando a bíblia for removida ele vai aparecer mas você acredita que a bíblia física vai ser removida não o que vai ser removido é o conteúdo da bíblia por isso que eu falei para vocês bem no começo cada vez menos gente lê a bíblia e o fato de que neste salão muitos de vocês não lerem mais a bíblia mostra que o anticristo já vai aparecer logo logo porque a bíblia não for removida a bíblia está na sua bolsa a bíblia está na sua casa na sua estante mas você não lê mais a bíblia já está sendo removida não é a bíblia física que está sendo removida é o interesse pelo conteúdo da bíblia é a palavra de Deus que está cada vez mais ausente da vida das pessoas e quando não tem a bíblia não tem mais referência por isso que jovens hoje praticam a fornicação o sexo antes do casamento e não tem sentimento nenhum de culpa é normal entre os nossos jovens adolescentes 20% deles responderam uns dois anos atrás uma enquete que eles achavam o homossexualismo totalmente normal apesar de não participarem de adolescentes da vida da igreja nossos filhos nesses últimos dois anos houve um bombardeio da palavra nas conferências de jovens e na enquete última enquete que teve agora caiu para 5% glória ao Senhor a vacina está funcionando irmãos ou nós voltamos para a bíblia ou nós vamos cair do buraco da ruína líderes das igrejas ajudem os irmãos a voltar-se para a bíblia preguem a bíblia preguem a palavra a obra é importante mas muitas vezes só faz a obra não ler a palavra de Deus tem que ser o contrário a obra tem que sair do nosso amor pela palavra de Deus